Refletindo sobre TBTs, Poemise. Olhando para o meu histórico aqui no Instagram, desde a primeira postagem, é possível visualizar claramente como eu me transformei. Como eu mudei durante a minha busca, que é infinita. Afinal, a mariposa, quando encontra a luz, morre. Então eu não quero viver como a mariposa, sempre atrás de uma luz que está fora dela. Minha busca é pelo ser quem eu sou, no aqui e agora, e fazer brilhar a minha lanterna, luz interna. Não esperar nada para viver minha essência. Não focar em nada que possa colocar em risco minha felicidade. Cada degrau, cada queda, cada pequena conquista, cada novo amigo, cada novo lugar, cada nova experiência me trouxe até aqui. O tempo passou, e meu cabelo também mudou. Hoje eu tenho cachos, os mesmos cachos de quando eu era criança. O corpo fala, ele responde aos estímulos. No meu caso, o estímulo foi o resgate da minha criança artista. Esta é uma foto atualíssima de uma mulher de 37 anos, que está começando a entender um pouquinho do que é maturidade. da minha criança artista. Assim, eu vou dar as mesmas. E vou dar as mesmas. E vamos lá. E vai ficar lá. Bira o que é maturidade. E vai ficar lá. E vai ficar lá.